Tudo bem pessoal? Eu sou o Gia Lima da Cunha e Filho Manutenções e hoje vou mostrar pra vocês uma solução fácil e rápido pra vocês solucionar aquele problema de um cano furado que foi o caso que nós encontramos no banheiro de uma cliente então resolvemos deixar essa dica aí também pra vocês então se esse vídeo de alguma forma ajudar vocês fortalece nós, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo bora lá pro vídeo pessoal, tamo junto! ver se tem alguma água pra dentro ali ou se é só água que cai sobre ele tem um outro lado pra desligar tá lavando ali dentro pra você tentar identificar ali parece que vem desbarco, tem uma vítima aí fecha o regime ó, aqui tava tirando a pedra tentei tirar inteira só que acabou quebrando tem que colocar outra mesmo aí no tirar já identifiquei um furo no cano deixa eu ligar aqui que vai sair bastante água ó bastante água né bom, se for encontrado um furo aparentemente de um preco aí eu vou botar um tapa-furo tá, como aqui a pressão é apenas pro chuveiro tá, a pressão não é grande pode se utilizar isso aí você prepara o buraco pra que ele possa receber a bitola ó, são várias bitolas eu tô aqui no momento com duas vou utilizar essa menor pra fazer a colocação dela aqui correto? ela vai parafusada ali você vai utilizar uma cola eu utilizo uma cola de vedação que é cola de vedação pra motor a diesel essa aqui certo a 3M mas você pode utilizar cola de cano comum também agora eu vou fazer o teste ver se ela vai se ela já tá entrando direitinho se tá parafusando aí ó, já tá entrando bem tranquilo agora eu vou tirar fora você pode observar que lá dentro já criou uma própria rosca vou utilizar a cola e vou parafusar não force mais do que o necessário pra não rachar o cano agora desminuto e tá pronto passados uns minutos né vamos ver se deu certo ó ligando o registro a cola é mais uma base mesmo que o que faz o papel é o próprio o próprio o próprio tapa-furo tá feito ó ó ó